Olá, meus queridos amigos, amigas. Peço licença mais uma vez para entrar na sua casa. É um prazer estarmos aqui conversando novamente neste quadro Palavra do Pastor. Esse é o último domingo do mês de setembro. Durante todo esse mês, a Bíblia esteve em destaque na nossa igreja. Nós colocamos a Bíblia em primeiro lugar em tudo que nós fomos fazer, nas nossas reflexões, e ela foi apreciada mais de perto por nós neste mês de setembro. E observe que outubro é o mês das missões. O que é que isso diz para nós? Isso diz que a Bíblia não deve ser como um livro de romance que você lê, guarda e pronto, está acabada a nossa história. Não. A Bíblia tem que ter uma continuidade. Eu leio a Bíblia para que inspirado por ela, eu possa viver a minha missão de cristão no mundo. Então agora, começando o mês de outubro, já no próximo domingo, nós vamos ser inspirados pela escritura para agir no mundo. E a nossa primeira ação já é no domingo próximo, quando nós vamos realizar as eleições no nosso Brasil. Nós não podemos deixar de ser inspirados pela escritura na escolha dos nossos candidatos. E esse domingo, a Sagrada Escritura traz um tema muito relevante para nós. Um tema muito importante. A escritura fala da indiferença. Se vocês observarem o Evangelho, ele traz uma história que é uma parábola que Jesus contou. Essa parábola, inclusive, ela só está presente no Evangelho de São Lucas. Ela não tem nenhum outro evangelista. E São Lucas relata a parábola de Jesus dizendo o seguinte, que existia um homem muito rico, que gostava de dar festas luxuosas na sua casa, com banquetes muito fartos, se vestia de maneira muito rica também. E a porta desse homem existia um miserável, chamado Lázaro. Esse miserável não tinha nada para comer, não tinha nada com o que viver. Era ferido e suas feridas eram lambidas pelos cachorros, pelos animais. Só que os dois vieram a morrer praticamente na mesma época. E o pobre foi levado para o seio de Abraão, ou seja, foi levado para a eternidade, porque os judeus, na sua crença, o banquete eterno, nós seríamos recebidos pelos patriarcas. E Abraão está aqui representando esses patriarcas. Ele foi recebido no banquete eterno. Já o rico, que vivia de maneira luxuosa, foi para um tempo de escassez. Foi para o mundo da condenação. Foi para o mundo dos mortos. E a gente vê aqui duas realidades muito, muito distintas. Aquele rico que saciava o seu paladar com tantas comidas, com tantas bebidas, agora ele queria que pelo menos o pobre lhe levasse uma gota de água para refrescar sua língua que queimava. Aí nós vimos um paralelo da vida futura com a vida presente. E a principal mensagem que Jesus quer nos trazer com essa parábola é exatamente a mensagem da indiferença. A indiferença é um dos piores pecados que existem porque ele é uma oposição direta ao mandamento do amor. Onde não existe amor, está a indiferença. E onde a indiferença está, ali não pode haver nenhum sentimento de amor. E o principal mandamento, que resume toda a lei e os profetas, é exatamente o mandamento do amor. A pergunta que fica para você agora, que está aqui nos acompanhando, é exatamente essa. Como eu tenho vivido a minha vida? Será que eu tenho procurado ajudar? Será que eu estou atento às necessidades físicas e espirituais das outras pessoas também? Como é que eu tenho vivido? Como é que eu tenho levado a minha vida nesse sentido? Observe um detalhe importante aqui nesse texto, que é a única parábola em toda a Bíblia que um personagem é nominado. Nós temos o nome do pobre, se chama Lázaro. É o único personagem em parábolas que tem o nome na Sagrada Escritura. O que é que isso diz para nós? Isso diz para nós que o pobre, a pessoa que passa nessa cidade, ela é um ser humano. Ela tem um nome, ela tem uma identidade. Ela tem uma identidade. Eu não posso passar por ela como se ela fosse uma coisa, como se ela fosse um objeto. Não. A pessoa, o pobre, ela é uma pessoa humana. Ela tem a sua história, ela tem a sua vida. Já o rico não tem nome aqui na história. Por que que Jesus não colocou um nome nesse rico? É exatamente para cada um de nós nos colocarmos no lugar dele. No lugar do nome deste rico, eu posso colocar o meu nome. Aí você pode dizer, padre, mas eu não tenho uma roupa tão luxuosa, eu não dou banquetes tão fartos como aquele rico, mas nós temos que nos colocar nessa posição porque sempre nós podemos ajudar alguém. Nós sempre temos possibilidade de estender a mão para alguém. É aquela história, aquele ditado popular muito conhecido. Ninguém é tão rico que não precisa de ajuda, nem tão pobre que não possa ajudar. Então nós somos sim, nós temos sim que nos colocarmos no lugar deste rico. É o seu nome que deve ser colocado aí. E aí você olha para as pessoas, você a partir desse momento da leitura desta parábola, você tem que pensar, será que eu estou observando os pobres que estão à minha volta? Será que eu observo as necessidades físicas? A pessoa que passa fome, que passa necessidade, que está sem uma roupa para vestir, quando eu guardo tantas roupas no meu guarda-roupa? Será que eu estou atento a essa situação? Ou também, será que eu estou atento às pobrezas espirituais, psicológicas das pessoas? Às vezes tem alguém perto de mim que está precisando de uma palavra, de um ombro amigo e eu, na minha indiferença, me guardo só para mim. Eu me basto. Eu vivo numa vida de egocentrismo. Só a minha vida importa. Só o que eu vou ganhar importa. Só os meus bens me importam. Todo o resto é resto. É exatamente esse pensamento que é combatido na parábola de hoje. Então, que nós, inspirados pela Escritura, possamos agora entrar nesse mês de outubro com esse sentimento. Que nós possamos entrar neste mês de outubro, agora o mês das missões, com o sentimento de combater qualquer indiferença que possa existir dentro de nós. Como dizia também São João da Cruz, no entardecer dos nossos dias, nós seremos julgados pelo amor. E onde existe amor, não pode existir a indiferença.